Fala meus zizinhos e minhas zizinhos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera trazendo mais um episódio da nossa série Free2Play e hoje o vídeo vai ser doideira demais e vamos continuar de exatamente onde paramos no último vídeo, o último vídeo foi de Lost Eyes, esse aqui vai ser de Gunka Island galera, então bora que bora que esse vídeo tá muito épico e já tá tendo evento de ele, como vocês podem ver aqui, vou mostrar pra vocês, Gunka Island, evento de ele aqui galera, faltam uns minutos pra acabar, então vou correndo lá no evento enquanto eu vou falando aqui com vocês, vai que a gente vai ter um vídeo, que a gente acha uma PTzinha né, então bora que bora, rapaziada já deixa aquele like maroto pra ajudar a divulgação, se inscreve no canal e maratona os vídeos do canal pra me ajudar a bater a meta aí mesmo, conseguir monetizar o canal galera, que eu preciso ter mais duas mil horas assistidos pra bater a meta de quatro mil, pra gente conseguir monetizar nosso canal e eu ainda trazer ainda mais conteúdos, reinvestir no canal e trazer ainda mais coisa pra vocês tá, então primeiramente Deus vos abençoe hoje, agora e sempre, desejo que vocês estejam tendo uma ótima semana, um ótimo dia, não sei qual dia da semana você tá vendo esse vídeo, mas desejo que vocês estejam tendo um ótimo dia, em que toda a sua família e você seja abençoado hoje, agora e sempre, tá bom? Jesus Cristo te abençoe meu lindo e minha linda, tamo junto demais, tá? Vamos chegando aqui no evento, então galera, e se você também quer comprar diamantes, gemas e tibacões e qualquer outras coisas assim, vai lá na Curse Diamond galera, parceiro oficial do canal, fortalecendo sempre a gente, então deixa aquela moral lá, o link vai tá na descrição aí também se vocês quiserem, tá bom? E consegui maixar uma petezinha, filé, filé, top, top Então galera, hoje vamos tá aqui fazendo todas as missões da Gunkai, né, e também derrotando todos os mobs aqui, no caso aqui só tem uma dele, né, que é desses pássaros gigantes aqui Então bora que bora, que é o Senyu, né, vamos derrotar aqui os Elders Senyu Derrotar os Elders não, né, é um Welder, né, esse evento é bem da hora, é bom que eu mostro pra vocês, galera Aqui tem que derrotar o ovinho, porque senão o ovinho vai nascer um mini pequenininho, aí fica bem complicado pra gente Cortar o stunar aqui, beleza, tão bem demais Tem dois caras level 110, então vai ser bem fácil de fazer, rapaziada, vai ser bem tranquilo É bom que eles me ajudam nas missões do passe de hoje, tem que até ver o que as missões do passe tem aqui, ó Mata, aí, acho que tem evento global, se tivesse um evento globalzinho agora pra gente, hein, ia ser filé, porque a gente já pegava o Eu pegava os negócios do dame do passe ali, ia ser filé Vamos ver, né, vamos ativar o Jabba Jambas Beleza Tão bem demais, opa Beleza, ai, deu o tornado Corre meu camarada Galera, pra quem não sabe, isso aqui, eu não lembro agora se isso aqui é de filler ou é de filme especificamente Se realmente agora me fugiu, no último vídeo eu falei de filme, mas agora eu não lembro, né Então vou deixar a dúvida aí, mas eu sei que é de um fillerzão, né Porque o Eric é de fillerzão Eu lembro de ter assistido, agora realmente só não lembro, faz tanto tempo, então não sei dizer E derrotamos Beleza A gente ganhou uma penita aí, que vale 2k, rapaz Top, fillerzão demais Obrigado, Gabriel, Gafielbriel aí E o Lenuto, né, o cara tem um B aqui no meio, então é Gafbriel, né O Gafbriel e Lenuto, tamo junto, salvo pra vocês aí, mano, obrigado por aparecer no vídeo E ajudando no evento aí, mesmo de forma indireta E, pra quem não sabe, rapaziada, tamo na Temos uma guilda agora, inclusive essa guilda tá lotada, galera, tá de 14 de 14, tá Então pra quem quiser entrar na guilda aí, galera, eu vou tentar tá upando ela junto com a galera aí Pra eu abrir mais vagas, pode chamar vocês também pra estar participando com a gente nesse projeto Vocês vão ser muito bem-vindos e vai ser um prazer ter vocês aí com a gente, tá Vamos correr aqui agora pro início, já que a gente já fez o evento Vamos lá pegar as missões, vamos focar em fazer as missões E depois a gente faz aqui a dele, que no caso é só derrotar 4 Sennheel No caso esse Sennheel, ele é um boss, né, então ele é um mob um pouco mais forte Ele é como se fosse o gorila ou o hipurila de algumas ilhas que a gente já passou também Pra vocês terem uma base de noção Vamos falar com a Apis aqui novamente, né, que a gente fez as missões dela lá em Lost Island Agora a gente vai fazer as missões delas aqui em Gunka, tá Beleza, vamos pegar aqui então, tá Recomente ser um grupo, um grupo, use a cozinha de Booker para pegar 5 putamãs E depois ele vai encontrar 5 dragões bebês que acabaram de nascer em Minas Eliminas, eles estão marcando no mini mapa, ok Aí você tem que ver Essa você tem que ver porque essa vai ser meio chatinha, eu imagino Mas se não me engano é aqui mesmo, né No caso eu tava usando, use a cozinha do Brooker para preparar 5 putamãs Depois de encontrar, no caso eu tenho que fazer o putamã A cozinha do Brooker, se não me engano, tá cá em cima, é isso mesmo Beleza, opa, derrubei o negócio aqui Beleza, vou pegar a missão do cara aqui É desse que é derrotar 12 bandidos Os bandidos ali pra esquerda a gente vai lá derrotar eles No caso eles ficam aqui pra cá, tá rapaziada Aqui tem as missões, outras missões, receita, receita do cogumelo Seria pra outra coisa, tá Aqui inclusive tem uma missão que era bem chata antigamente Que era derrotar um javali, véi Provavelmente eles nerfaram também assim como aconteceu a do Eric Mas cara, o javali era o bicho doido Era difícil no mundo derrotar o javali que tinha aqui Su derroto Su derroto Esse cara pediu o que? A cu derrota receita famosa Ah, beleza A gente vai pegar a receita A receita tá aqui, já tá até marcada no meu mapa Então é bom que a gente já mata dois coelhos com um negócio de dedo só E se você não tá inscrito, rapaz, se inscreve nesse canal, môs Bora, tá perdendo um tempo o que Me ajuda a chegar no topo aí Ajudar a chegar a dois me inscritos e crescer esse canal Ainda mais pra mais gente ver, ajudar a galera Trazer mais gente pra esse game Crescer essa comunidade e tudo mais Então bora, bora que bora, bora que bora Inclusive eu tô com os projetos e talvez começar a trazer outros jogos também, rapaziada Mas isso não vem ao caso desse vídeo aqui, o Foca é nossa série Então fica ligado no canal que tem muita coisa chegando aí Muito conteúdo maneiro também e da hora pra vocês, tá? Então não perde essa oportunidade, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, rapaz Bora que bora Então galera, nossa série, finalmente estamos chegando Batendo quase nível 80 E além disso, a gente vai estar quase nas ilhas principais ali da GL Então tem muita coisa pra mostrar, muito conteúdo freio chegando E quando chegar a 110, aí que realmente o jogo vai começar, rapaziada O jogo vai ficar loucura, 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 tá? Então, beleza Vamos chegando aqui, vou passar Vou dar um pra trás Dale Respeita o Sanji, rapaziada Beleza, vou ter que ativar o Jabba Jambos Jabba Jambos, não Aí beleza, ativamos o Jabba Jambos Beleza Junto aqui, rapaziada Muito bom No caso eles estão amarelos, galera A gente já passou o level dessa ilha, praticamente, tá? Nossa, tomei um que não era pra ter tomado ali Mas tá safe Tamo bem, tamo bem Beleza, tomou um na boca Ai, deu bagulho de silenciar Isso, beleza Tô com food aqui, tô Beleza Comer três aqui, porque já fica Termino, tô com um lado Vamos dar uma curada aqui Da gente avançar, né? Pra não ter risco Da gente ir de arrastar pra cima Rapaziada, daquele jeitão Vamos lá, falei rapidão agora, não Parece que tava Achei que eu tava Achei que eu tava narrando o GVG por um segundo Daquele jeitão Vai parar Falando o narrador De rodeio, tá ligado? Aí, aí Muito bom, velho Tá aqui o item Vamos tentar eliminar esses caras aqui Pra gente poder pegar o item Beleza Ó, que belo combo, meus amigos Isso O Brasil quer ver Beleza Vou esperar aqui o negócio sair Pegamos as receitas Vou derrotar mais alguns Bands aqui Ó, mano, salve Rorokan Salve, mano Tô bem com você Tamo junto Vamos derrotar o atirador Porque o atirador acho que vai ser mais chato Beleza Tamo junto, tamo junto Calma aí, rapaziada Calma aí Que vocês tão muito frenéticos Vocês tão muito frenéticos 1, 2, 3 e Dá lei Bem, tamo gigante Tamo gigante Completamos a missão Uma inspiração Um pouquinho a vida voltar A gente encontrou alguns atiradores no caminho Pra não dar ruim, né? Pra não dar ruim Beleza Tamo chegando Tamo chegando Tem missão aqui pra cima Não tem missão aqui pra cima Acho que tem não É, acho que tem não Sei que tem aquela lá de baixo Que a gente pegou Por enquanto Eu só olho uma localização dessas três Eu não sei se o NPC Você vai liberar outro tipo de missão depois Pode ser que seja isso, né? Agora eu não lembro de cabeça Não, não Mas não tem problema A gente vai fazer qualquer coisa Se eu não lembrar A gente dá uma pesquisada aí E traz O importante é que vocês vão estar vendo aqui tudo E galera Futuramente Se uma galera me deu uma ideia aí De eu gravar um vídeo De eu gravar um vídeo dos individuais De eu fazendo todas as missões de ilha E pegando todos os baús também Não deixar somente pra série Lógico que o foco vai ser aqui na série Pra gente interagir Pra vocês ter um conteúdo pra ver também Podemos dizer assim Pra seguir Enquanto vocês mesmo fazem as ilhas Vocês virem interagindo E conversando E escutando E eu falando também Deixando tipo um podcast O vídeo de fundo Ou num pouquinho ali no cantinho No modo Tela pequenininha Eu não sei se é Não é pictory Não Eu não sei se é O nome Mas acho que é pra entender Já fizemos a missão do mano aqui Tá Ali o cara é brabo Como eu não sei Tem que ir Vou vender essa pena aqui Então eu vou me manter por enquanto O cara já completou a missão dele Só era a missão dele Era só derrotar os bandits Então vamos lá A gente falar com o nosso querido Mano da cozinha ali O brabo do brabo E já pegar aquele bauzão Que eu esqueci de pegar Logo quando a gente chegou O outro baú Vai ficar lá perto da área Dos bandits Eu sei que tem um lá embaixo Na área dos Ten Hill Exatamente E tem mais um outro galera Que agora eu não lembro Onde que ele tá Eu acho que eu não marquei ele Quando eu vim pegar ele não Mas deixa eu vim aqui pegar Como vocês podem ver galera Logo aqui ao lado da Da casa do cozinheiro Tá o baú aqui Só chegar aqui Pegamos Beleza Pegamos o primeiro baú dessa ilha Já foi pego com sucesso Meus amigos Vamos aqui Voltar aqui Falar com Nosso querido Cozineiro Beleza Estamos chegando Daquele jeitão Bokudan E aí Bokudan Estamos juntos mano Beleza Pegamos a missão pra ele Procure pelo Hiroki No campainamento Aliás Pergunta se ele Sobre a cara dele lendária É isso mesmo Tá Beleza Vamos deixar aqui Estamos gigante Estamos gigante Vamos lá Então o cara tá lá pra esquerda Se não me engano Acho que ele tá no segundo andar Eu acho Cogumelo Não Isso aqui é cogumelo Cogumelo Na minha cabeça Eu pensei em oeste Falei Não Viajei legal Rapaziada Foi mal Viajei legal Falei Eu tô entendendo Não tem cara lá É porque o cara tá aqui O cara tá aqui A pesquisa no agapamento Viajando Oh mano Sabe Akira Tamo junto O cara tá aí de um sopão Da massa Daquele jeito Maroto Vamos lá Tamo chegando aqui na frente Beleza Um cara de lendária Tá Essa missão vai ser a do javali Que eu falei pra vocês galera Agora O bagulho vai ficar louco Mas eu acho que eles nerfaram Então provavelmente vai estar mais fácil Mas É um javalizão muito doideira galera Eu lembro quando eu fiz aqui Véi No Feito de Luffy Luffy pré Três estrelinhas Humilde Rapaz Não tinha nem set direito Na época né Porque eu não manjava muito Foi triste Aí eu já trabalhei Vou ver mais alto que ele Vai ser bem de boa No caso galera Vocês só podem bater nele Quando ele tá vermelho tá Ah não Viajei 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 Não Eu acho que eu viajei Eu acho que eu viajei Não Viajei Viajei Nossa É porque eu não lembrava Não Viajei Viajei Pessoal Eu tenho que stunar ele galera Eu tenho que fazer ele passar no raio Eu viajei Viajei Pera aí Tem que lembrar galera Vocês vão ver eu passando vergonha ao vivo aqui Porque eu realmente não lembro É isso mesmo Se eu bater nele Eu vou de arrasta É porque tem que cair os raio Ah Aí tem que passar nesse choquinho Isso Isso Se não me engano é isso mesmo Isso lembrei galera Mas eu vou de arrasta aqui Mas não perde nada Deixa eu ir de arrasta aqui Só para reiniciar Para vocês verem Mas não Mas a missão ainda continua um pouquinho mais difícil do que eu achava Que continua mais ou menos no mesmo nível Mas ela está realmente mais fácil Antigamente tipo assim Era rapidão que você ia de arrasta Agora não é que não Mas você não perde nada né Como vocês podem ver Está amarelinha que é bem de boa Eu vou deixar essa parte Eu até pensei em cortar não Mas é porque eu não lembrava É até bom vocês verem galera A gente que faz o bagulho A gente fica tanto sem fazer Que a gente também esquece Mas eu já lembrei que a gente tem que fazer Tem que fazer ele passar no choquinho ali Dos raios Para ele ficar meio que paralisado E aí sim a gente poder dar dano nele né Aí ó Ele está vindo para cima Muito louco Podem ver que tem uns raios aqui Que ficam nessas pocinhas aqui ó Tem que esperar os raios caírem Aí ó Aqui ó Aqui o raio caiu aqui Aí ele tomou o raio Está vendo Agora a gente dá dano nele Beleza Ele saiu e a gente só corre Está vendo Agora eu lembrei Rapaziada O pai lembrou agora Agora até eu não Beleza Vem para a direita Ai ai Não para cá Para cá Para cá Dá o dash Para de dar Olé meu filho Ai acabou o raio na hora Aí me quebrou as pernas Cai raio Cai raio Isso raio Boa 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 Isso meu garoto Beleza Opa Beleza Vamos Vamos rushando aqui Caiu o raio Beleza Vamos vim cá Tomou Safe Ai tomou Mas não tomou né Ele tomou Mas não tomou Espera cair raio de novo Aí boa Ai quem tomou Fui eu Meu amigo Criminoso 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 Virou super saiyadinho O Sanji virou super saiyadinho Nada mais nada apenas Que isso Pera aí rapaziada Aí ele ficou no modo berserker dele Que ele fica vermelhão Tomar cuidado aqui Pera aí rapaziada Tem que fazer ele passar Ele não precisa usar o rush dele não Tá galera Eu não sei se Ele só tem que passar Vamos tentar fazer ele passar Que caiu agora Meu camarada Passa aqui meu bom Ah não Ele tava no modo doidão E o negócio já tava acabando Me quebra as pernas demais Vamos nesse que acabou de passar Isso Beleza Eu não entendi Agora nem eu lembro mais Se ele tem que dar o rush ou não Ai Beleza Mas é bom que vocês tão vendo Posso não vocês tão vendo Vocês tão entendendo visualmente Galera faz tempo que Bagulho do Ai ai Isso 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 Boa Tomaste Meu amigo Vem Manda a carninha lendária pro pai Pro Sandy cozinhar Manda pro pai a carninha lendária Carne lendária Esse item Entregue isso para o Roboku Item especial Tá aí galera Então muito bom de fazer Rapaziada Eu que não lembrava mesmo Tá tranquilo Mas como vocês viram Não perde nada Se você morrer nessa missão Tá Mas essa missão foi facilitada Tá galera Essa missão Você demorava tipo Uma cota para fazer Mano Nem meme Eu entreguei a missão do mano aqui Você demorava muito Para fazer essa missão É sério galera É sério mesmo Demorava muito mesmo Deixa eu conferir aqui Em relação a missões Que eu acho Desse cara Foi uma das que já contou Uma missão de seis Que foi o outro cara lá Que a gente fez Então provavelmente Vai ter que Encontrar mais alguma Cossita Ok Vamos vir aqui Entregar aqui Vou entregar a carne Para ele Lendário Pronto Carne entregue Beleza Você tá pedindo o que? A cogo Coletar os cogumelos Agora a missão De coletar os cogumelos Estão todos Ixi Bati no microfone Não queria Perdão rapaziada Agora a coletar os cogumelos Estão todos marcados No meu mapa Eu fui mostrando Para vocês também É bom que vocês Vê um caminho Tranquilo Sem muita dificuldade Primeiro tá aqui São esses cogumelinhos brancos Eu já vou coletar Os dois para a direita Aqui Já para dar aquela Celereira Aquela celereira Beleza Vamos para mim Para cá Será que tem alguma Aqui que eu esqueci De marcar Ah tem essa chance Né Pode ser aqui Sim Pode ser aqui No Beleza Pegamos aqui Tem essas cobrita Aí Puxinha Mas elas não tem Task galera Tá São só inimigos Meio que eles botaram Na ilha Para representar A ilha mesmo Mas nada Muito que se preocupar Ter que derrotar Elas Fracas Então eu não vou conseguir Pegar o cogumelo Beleza Oi Beleza Já tamo sei Vamos pegar as maridinhas Que elas dropou aqui Vamos lá pegar Aqui o cogumelo E dale Dale Eu acho que realmente Ficou Lá Eu acho que tá sem marcação Lá Só tá do baú Provavelmente Que tá mostrando Então vamos ver Se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver Procredar Procredar É isso mesmo Não tá Com marcação aqui Eu vou botar uma aqui Então Aqui O cogumelo Eu acho que tem um Eu vou ficar aqui E aí não Tem perigo né Eu depois tenho que postar Meu mapa atualizado Pra vocês É bom que vocês Depois vão ter 100% atualizado É ruim É ruim É dura Bombapete Virou Moleiro Do mundo Quer jogar Bombapete É top né Nossa saudade Da época De jogar Bombapete Rapaziada Inclusive Como que vocês estão Vocês estão acompanhando Um anime de Unipi Vocês estão gostando De assistir Vocês leiam o mangá Que partes estão Comentem também Pra vocês Saberem E galera Eu vi Eu comentei Eu fiz um post lá Perguntando o seu anime Favorito Inclusive Descobri um Chamado Kingdom Um mano aí Comentou lá Valeu por comentar Com certeza Vou dar uma olhada Eu vi Ele postou hoje A gente tava Conversando nos comentários De um vídeo Short meu Cara gente Firmeza Então O cara é brabo O cara é humilde demais Vamos pegar O cogumelo tá aqui Não Tá minha pra frente Ó o bat salve Bat Será que você seria Um horseplay De Corobat Mas é A gente tava comentando Eu descobri E A gente foi começando Galera também comentou Que lá no post Eu coloquei Yu-Gi-Oh Pokémon Dragon Ball One Piece Qual que foi o outro Que eu botei One Piece Dragon Ball Yu-Gi-Oh Ai Cavaleiro Zodico Cara Cavaleiro Zodico Também é bom Cara Gostar muito Do Saga Do Nossa 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 Nostalgia gigante Nostalgia gigante Não tem jeito Rapaziada Nostalgia É Gigante Vou passar Aqui Se não me engano Acho que é um Matário Vai ajudar a gente A chegar Mais rapidito Pro outro lado Beleza Vindo aqui Vamos dando um jogo Na usita aqui E fechou Então galera Comentem qual anime Vocês gostam Que vocês gostam de assistir Cara eu gosto muito De anime antigo Alguns antigos E pra quem não sabe Meu anime favorito Não é de One Piece Rapaziada Não é One Piece A One Piece Tá no meu top 5 Top 3 ali Tá no meu top 3 Com certeza A One Piece É muito bom Mas Não é o meu favorito Meu favorito Na verdade Não é nem considerado um anime Porque ele é chinês Ele não é japonês Anime é classificação de japonês Aí tem a de chinês E tem a de Coreano também Que é outro nome lá Fica igual O mangá de Chinês e coreano Se não me engano É Manhua E Manhua É uma coisa assim Então é uma diferença Se as dias não pronuncia Alguma coisa assim Não lembro agora Deixa eu dar uma coradinha Que eu fiquei meio meado Meu anime Favorito Meu mangá favorito Na verdade E anime também É Dolodalu Não sei se vocês conhecem Mas fica aí a curiosidade Gosto muito 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 mesmo E realmente é meu top Eu não sei se Alguém já assistiu Se vocês já Conheceram Alguma vez Sei lá Mas realmente É o meu favorito Eu curto muito 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 Odei todo Torto Esse dash Todo torto Todo torto Nossa Tem muita gente Vindo Que isso Meu amigo Beleza Tem que cortar os atiradores Senão eu tô lascado Ah cara Usa essa fumacinha Não Beleza Estamos gigantes Estamos gigantesco Ai Será que dá mais um? Deu Beleza Dá-lhe 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 Pegando mais um Agora lá pra baixo Esse aqui na esquerda Eu vou pegar Ah não Esse aqui é da receita VG legal VG legal Pegamos oito Vou mostrar o nove aqui Tá aqui já Beleza Vamos pegar isso aqui Muitos bendites Aqui pra gente derrotar Beleza Vamos devagar Vamos ver De qual é Que é Isso foi Ai não Não vem cá não Não vem cá não Isso Não vem Saiu Vamos aqui Agora vai pra direita E pegaram o último Gogumelo Que está asfaltando Depois no caso A gente vai ter que preparar A comida lá E a cozinha Pra quem não sabe É essa aqui Roxinha Eu passei lá dela Rapaziada Depois eu vou fazer Aquela missão Aquela missão Um pouquinho mais chatinha Podem ver que a Itai Recomenda Usar grupo né Então vai dar um pouquinho Uma puxadinha Que é pra derrotar O CNU né No caso A gente só passa Num caminho lá Pra pegar os negócios Só que a gente tem que derrotar A gente não consegue Pegar os itens Então É bom que a gente já faz Ao mesmo tempo Da derrota deles Porque a gente já faz A dele e da ilha Especificamente né Então já cata Level 80 Beleza Vamos pra lá E inclusive Liberou uma nova missão Aqui pra gente Galera Isso mesmo Liberou essa nova missão A missão da Amy Vamos adentrar A casa dela aqui Salve Amy Você está boa minha filha Como está Tudo em paz Vamos pegar aqui E ela pegou Alguns bandidos Invaderam a casa de Amy Roubaram a mercadoria dela Elas ouviu Indo para o oeste Para trás deles Recupera tudo Se eu não me engano As mercadorias Se eu não me engano Ficam ali em cima Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano É aquele baú Eu acho que eu vou lá Se eu não me engano É lá mesmo É bom que eu já marco Porque quando eu fiz Essas missões Eu não marquei Nem que vocês podem ver Que tem muita coisa Faltando Eu marcava Tipo assim Routineiramente Tem muito lugar Galera Que eu nem tenho a marcação Tem muito lugar Que eu fui Que eu nunca marquei Que eu nunca voltei lá Então Vocês podem ver Que tem umas falhas Tem uns bugzinhos ali Aqui e tudo mais Normal tá E caso vocês relatem Eu gosto Eu Ai Buçambique Buçambique Ah Corre Beleza foi Desvia Desvia Rapaz Vamos devagarinho Devagarinho Daquele jeitão De remeliche Remeliche Do remeliche Rapaz Eu gosto muito de brincar A cara Brincar A alegria da vida É sorrir né Deus faz o ser humano Perfeito Quando a gente sorrir A gente sente alegria A gente transmite alegria Pro próximo Pro próximo né Então Não existe sensação melhor Do que transmitir E sentir alegria Não existe melhor Então galera Se você tem oportunidade Faça alguém feliz Sua mãe Seu pai Seu irmão Seu tia avó Seu amigo Um desconhecido na rua Dê um bom dia Faz toda a diferença Rapaziada Dê um brinco Faz uma brincadeira ali Se diverte E eu gosto Isso é um dos motivos Esse tá Esse foi um dos motivos Que me fez criar um canal Ajudar as pessoas E também Escolher o que eu faço Hoje da vida né Não veio ao caso Falar aqui mas Cara Esse é muito bom E eu acho que essa interação É algo muito legal De se fazer Tá É aqui mesmo Onde que eu imaginei Era no baú Então é bom Que eu já passo Uma marcação aqui Beleza Vamos derrotando aqui Isso Boa Estamos gigantes Estamos gigantes Vou ter que falar Com um bandido Aqui Aí tomei É um negócio Sem querer Beleza Vou botar aqui No mapa Pra gente marcar Aqui Tem que É bom que fica na série Pra vocês verem De qual é que é Depois E eu vou postar Esse mapa pra vocês Tá Aqui a gente vai enfrentar A garota do vilaranjo Nunca Nunca E se você não quer Encarar o mesmo destino Que ela Recomendo que fuja O quanto antes Na verdade Se você não correr Farei um pouco mais Do que simplesmente roubá-lo Você lutará contra todo O meu bando Isso não soa melhor Rapaz Vem tranquilo Vem tranquilo A palma não Môs Vem tranquilo Vem tranquilo Vem 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 Chama todo mundo Vem x1 Vem Ó Ó Já chega aqui Já comba aqui E dale que dale Rapaz Ó Deixa eu esperar O outro chegar Que a gente vai Tomar uma bica Já Tomar uma bica Tem Mão na boca Do sandizado Segura o homem O homem é lutador Rapaz Segura Vem tranquilo Vem tranquilo A palma não Tem Ah rapaz Que você deixa Ó Na tua face Meu bro Sente a minha perna Pega no fuego Sui el fuego Que Bora rapaz Cadê o resto Vem tranquilo Vem tranquilo Beleza Foi Ah O cara me Deus Ah Ela Eu sim Aí não Meu camarada Aí não Meu camarada Errou Errou Meu amigo Nossa Essa foi feita Meu amigo Rapaziada Essa é o rei feita Que que é isso Bro Aí foi Beleza Filé todo Agora faltam Mais dois Venham tranquilo Meus friends Depois E vai enfrentar Ah não Falta três Tem um aqui Não vi esse cara aqui Como ele é um atirador Eu já vou ficar na frente dele E aí a gente já pula nele Assim que liberar Né Dale Beleza Então deixa Esperar eu carregar skill Beleza Estamos gigante E foi Agora vai E derrotamos E pegamos os suprimentos Né Que estavam faltando Pegamos todos os suprimentos Filé demais Tamo junto Ridek É nóis Obrigado aí Por devolver os suprimentos Pra gente Tamo junto Meu parceiro Aquele Embrasado Vamos lá Agora só devolver Pra lá Os suprimentos Estamos gigantescos Vá Bom que a gente vai lá Depois eu já entrego A missão Do senhorzinho lá E a gente depois Já faz os da cozinha Já meio que já Pra deixar praticamente Pronto ali também No caso eu tenho que ver os materiais Que vai precisar Porque eu não lembro O receito Obviamente Né Mas a gente vai Vendo junto Aí rapaziada Vamos lá Vamos aqui pra frente Pra frente Segura a cabeça Tio Bidabion Nossa lembrança Só das velha Nossa 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 Vamos lá Galera Ó Vamos de novo Aconteceu igual no vídeo da Nami A gente disse que o V2 Eventos Então é bom que eu já mostro Um outro evento que pode ter Que eu vou entrar aqui E vou ir entregando as missões Né E por que que a gente tem que fazer Esse evento galera Justamente por causa Desse item aqui ó Eternal Pool De Gunka Ou seja A gente vai pegar o teletransporte A gente tem a chance De dropar o TP De Gunka Galera Então tipo Top demais E aqui é uma A ele que muita gente não vem Né Então tipo assim Vale um dinheirinho Mas no caso Obviamente eu usaria Pra gente aí Ter esse pouso pra cá E a gente não tem nenhum E eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona Essa mecânica também Eu vou me entregar aqui Pra ela Hoje eu estarei Não está Beleza E ela entregou Um óleo especial E Ah Estrega isso pra Bokuden Então interessante Então muito bom Muito bom Ah Colete 10 cogumelos Ah Ah a gente liberou Essa missão dela Porque ela Fazia parte da missão do cara Eu nem tinha reparado Eu folhei agora Depois que eu reparei E a gente precisaria De qualquer jeito Fazer a missão dela Então foi bom Que a gente já Fez essas duas coisas De uma vez Sem mais problemas Ok Vamos aqui Chegar aqui E entregar Pro nosso querido Bokuden Beleza Bokuden Tamo junto Meu parceiro Entregou pra nós E ele entregou também Alimente seu personagem 30 minutos Não é bom demais Curio 51 Que é o Butaman Que é uma comida Leva 70 Boa demais Muito bom Obrigado Tamo junto Vou guardar aqui As nossas queridíssimas Pra essas Beleza Aqui tem mais informações Ele vai falar um pouco Da Gunkai Da lenda antiga Aqui fala um pouco De lore Né galera Esse aqui Pra mim É muito legal Esse aqui Vamos entrar no evento Vamos que vamos Rapidão Dale Tamo junto É o Snow Witch Queen Valeu mano Tá Dinâmica 110 Aí vamos que vamos Vou derrotar os Bandits Beleza Ele é todo Tamo gigante Tamo gigante Tamo vivendo devagarinho Beleza Isso Aqui eu não lembro Se os bandidos Ficam espalhados aqui Eles ficam espalhados É Imaginei Tem que proteger os cidadãos Né Eles ficam protegendo as cais Então vamos lutando Com a rapaziada aqui É porque tem algumas Tem algumas variações Tem ilha que os bichos Ficam espalhados Você tem que ir atrás dele Tem ilha que os bichos Vão spawnando E vem vindo atrás de vocês Né Então por isso que eu fiquei Meio perdido Porque tem várias variações Galera Eu queria poder fazer um vídeo Só mostrando todos os eventos De ilha galera Esse é um sonho que eu tenho ainda Ó quebrou a caixa Que tava o peixe maneiro É Esse é um sonho que eu tenho ainda De poder um dia De mostrar tipo Todos os eventos de ilha Do jogo cara São muitos Então é bem difícil Trazer E tem várias variações Algumas vezes Repete o evento e tal Então isso é muito louco Véi Isso é Realmente uma loucura Que é Difícil de explicar Tá ligado Então Eu queria mostrar isso Pra vocês No dia Quem sabe né Vamos lá Derrotando aqui o bandido Deixa eu ver se tem alguém Pra cá Acho difícil Ter gente pra cá Provavelmente tem só Pro outro lado A gente dá uma conferida Aqui em cima Vou conferir Mas provavelmente não tem Porque aqui não tem nenhuma house Vamos lá pro lado da esquerda Provavelmente eles devem estar lá Pra esquerda Que é onde tem mais casas Pra eles poderem estar Tentando invadir Tentando derrotar E tudo mais Bora que bora Cadê Aí tem um aqui ó Como eu falei pra vocês Vamos aqui rapaz Sai Sai rapaz Não vai entrar não Vai subir ninguém Vai subir ninguém Ué Perdemos Ué Ah eles invadiram a casa Meu amigo Me 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 Aí trolamo né My bad Aí eu Não Tamo junto mano Cara Ah eles quebraram A gente demorou muito Não Não vai fazer tempo Que eu não fazer esse evento Mas Eu um dia vou trazer pra vocês Prometo galera Que Eu vou tentar trazer isso né Não posso garantir Mas se por minha parte Se eu conseguir Pode ter certeza que eu vou trazer Eu vou retirar o que eu disse né Não vou prometer Porque eu não posso ter Nunca A gente não promete Que talvez não pode cumprir né Então Eu vou dar meu melhor sim Pra tentar trazer um vídeo De todos os eventos Dos jogos Todas as vezes que existem Mas não posso garantir também Porque não dependeria só de mim né Eu posso tentar Mas eu teria que ficar Depende muito do RNG Eu tava lá na hora Tem diversos fatores Mas tá aí uma coisa Que eu vou tentar fazer sim Que é uma coisa que eu quero Com certeza E Acho que vai valer muito a pena Pra todo mundo Porque realmente é algo bem 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 legal mesmo Tá Eu vou Dar uma pausa aqui rapaziada Que eu vou dar uma arrangada ali E já volto um segundinho Tá bom Já voltamos Então galera Voltamos aqui Fui dar uma arrangada Galera já tá bem tarde Então tava com fome Fui lá Dei uma pausa aqui rapidão no vídeo Espero que eu não tenha atrapalhado vocês Mas vambora aqui Bora Galera Pra fazer essa última missão Que tá faltando É bem de boa A gente só vai precisar dos 5 botãs Que no caso Foi esse item que a gente acabou de ganhar Então Eu recomendo que vocês façam As outras quests primeiro Antes de fazer essa Por isso que eu deixei também por último Porque ela também é mais difícil Então eu não recomendo você Fazer ela logo de cara E Você ganha esses itens Então você não precisa fabricar eles Tá Mas caso vocês queiram fazer E fazer ela primeiro Se por algum acaso Vocês fizeram a outra E nunca fizeram essa Ou perderam esses itens Pra você fazer ele é bem simples Vocês vão vir aqui Nesse lugar aqui Bem na casa do Do cara aqui Do senhorzinho E a gente vai fazer aqui Tá vendo Botama Tá Isso Se eu disse que precisa Uma tigela Seis águas Dois sal Seis arroz Quatro alho Descascado E duas cebolas Quatro cebolas picadas Então no caso vocês precisariam Vezes cinco Todos esses números Que estão aqui E aí vocês fariam o necessário Mas como a gente fez a missão Já ganhou cinco Então não precisa se preocupar com isso Tá Agora a gente vai descer Aqui nessa escadita Aqui Tá bem aqui E ao descer lá A gente Vai ir atrás Dos pontos aí Que tem né Os dragõezinhos E tudo mais Vamos ali mostrar E além disso A gente vai fazer A daily crash daqui Dos Sand Hill Já vou até marcar ela aqui Eu espero que a gente aguenta né Foi um dos motivos também Que eu deixei com a estrela Vamos ver se o Sand Com a estrela Vai conseguir Dar aquela solada No Sand Hill Espero que sim Vamos com tudo pra cima Rapaziada Vamos chegando aqui Nosso primeiro Bebezito Está aqui Tá chorando aqui Dei uma comida pra ele Agora ele está feliz Aí sim Bora lá Ah não Antes Ah não Depois eu deixei o último baú Por último Galera Eu esqueci realmente Deixa eu derrotar esse bebê aqui Pra não me falar Que senão ele vai ficar dando picada né Gente Inclusive Eu vou até marcar pra vocês Galera Eu esqueci Eu tava viajando Onde que era o último baú Eu falei Eu não tava marcado o último baú É porque o último baú é aqui Galera A gente passou do lado De duas vezes Literalmente duas vezes E eu não peguei o baú Aquele baú do lado Daquele imóvel Era o baú E eu não peguei o baú Então eu vou deixar A marcada aqui Pra vocês saberem Vou deixar a marcada aqui E é bom que fica atualizado E é bom que fica atualizado Pra mim Como eu falei Muitas coisas que eu esqueço de atualizar Porque a gente vem e pega E nem vai depois né Mas o importante é isso O importante que é o importante Que é o importante né Depois a gente pega lá Pra não ficar faltando Vamos lá pegar Aquele último bebezinho lá Depois a gente vai descer E falar com os três Que estão ali embaixo Vocês podem ver Se estão marcados aqui E também a gente vai pegar O último baú Restante Ok E nesse meu processo Também a gente vai enfrentar Como eu disse Os Sen Ryu Galera Então ó Já veio o primeiro Então vamos duelar com ele Pra vocês Até pra mim saber Se vai dar pra duelar mesmo Ai eu vou tomar Ai rapaz Pode ser que já perdemos Já hein Pode ser que já fomos de arrasta Porque Perigoso tá Vamos aí Beleza Vamos ativar o jogo de ambos No caso galera Ai ai A gente tem que quebrar o ovinho aqui Porque desse ovinho Vai nascer Vai nascer os bebezinhos E eles atrapalham demais A luta tá Demais 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 mesmo Vamos tentar desviar dele aqui O máximo possível Beleza Se eu conseguir Se o cara Opa Tem um mano aqui Ó o cara quis PT Melhor ainda É o Roya Salve Roya Tamo junto mano Salve pra você mano É nossa Tem mais Vamos aqui enfrentando Mas se não me engano A gente sola assim A gente sola de boa A hero A gente sola de boa Com o Sanji tá rapaziada Eu vou mostrar pra vocês depois Mas é bom que eu ia dar uma acelerada No vídeo Eu não preciso me preocupar tanto Em demorar Ou cortar talvez Pra vocês futuramente Pra não ter o atraso Porque realmente Solo ele demorar muito Matar tudo E pegar os baús Isso é uma coisa Que realmente Demorar bastante Mas Opa Beleza Desviamos Mas eu vou mostrar Que dá pra solar sim Pra vocês caras Queiram fazer sozinhos Tudo mais Mas usem grupo Até porque é o recomendado Também né Como diz Fala aqui em cima Que é recomendado Usar grupo Porque também acelera bem O processo Tá Vamos aqui Isso Dá mais um tapinho aqui Dá ali Beleza Vamos dar aquele famoso Golpe Dá ali Olha ó Inclusive Dropou um item Dropou apenas O especial Aqui vale 2k Top demais Aqui é um bom lugar Pra farmar no início Galera Você montar uma PTzinha no início Antigamente a galera Farmava muito aqui Mas lógico que Não compensa Melhor você ficar lá Basta matando o cara Porque ganha muito mais dinheiro Mas no início Aqui Quando a galera Não tinha tanta coisa Pra fazer Tinha uma galera Que ficava O pano aqui Eu ia no pulo Do lado errado Vamos Vamos A gente vai em direção A o baby Lá em cima É o nosso objetivo E também Derrotando o Senju Como eu disse Depois fazer tudo Que tem que fazer Pegar o baú E tudo mais Provavelmente Depois que a gente fizer tudo Eu vou dar um pose Que bom estar com esse cara Com esse mano Com o mano Roy Que a gente acabou Conhecendo aqui Ele mandou PT Inclusive galera Pra quem não sabe O Bush Que é o personagem Que ele tá jogando Foi o meu primeiro Level 70 Na minha conta principal Foi o primeiro personagem Que eu peguei de 70 E a minha primeira personagem 110 Foi a Robin A Robin Pre Foi a minha primeira personagem Level 70 Isso é uma curiosidade Pra vocês Um dia eu ainda vou contar Ai tomei Um dia eu vou fazer um vídeo Contando a história De como é que foi Meu começo Como é que foi Minha evolução Do início mesmo Vocês acompanharam ela toda Eu faço vídeo Há muito tempo Desde quando eu tinha Pouquíssima tripulação 400 e pouquinho Mas Quando eu comecei a fazer vídeo Eu já tinha um pessoal de 110 E tal Então vocês não acompanharam Tudo 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 Mas quem tá ligado Quem viu os vídeos do início Vocês viu meu crescimento Viu minha conta evoluindo E se Deus quiser Vocês também verão Ela level máximo É a principal E essa aqui Quem sabe também Seria legal Seria legal Pra vocês acompanharem Eu acho que seria Uma jornada bem interessante Também Mas o foco Dessa conta aqui É só a gente chegar Até os 7 mais 12 O nosso primeiro TS E todos os diamantes Que dá pra liberar Também Como seja tão ligado No caso O diamante lá De ticket O Enel O Akanel E tudo mais E o Ace também De login diário Pra gente manter Mantendo o VIP Durante 3 meses Tranquilamente Eu acho que A gente vai estar Farmando o primeiro VIP Esse é o intuito Inicial da série Mas depois a gente vai Como sempre Evoluindo A gente nunca pode ficar Estagnado Sempre o meu objetivo Alcançar um Já cria outro E vai atrás desse outro E depois outro Depois outro É assim que sobe na vida É assim que você cresce Que você torna cada vez Uma pessoa melhor E sempre se adaptando Melhorando Por si próprio E os seus pensamentos As coisas que você faz Como você faz A forma como você age E tudo mais também Vamos aqui derrotar O Sen Ryo Será que ele vai dar o dash Ah, acho que ele vai dar o dash Ah, isso Deu o dash Beleza Agora Isso Dá Ih, deu o ovinho Peraí que eu vou tentar Focar quebrar o ovinho aqui Beleza Oi Tô indo bem Com o Roy Tá bem mais de boa Com duas pessoas Bem mais tranquilo Mas eu vou estar Como eu disse Mostrando pra vocês Solando também Galera Pra vocês verem Como funcionaria Como que é Fazer um Um x1 Tranquilo Com o nosso querido Sen Ryo Beleza Beleza Será que os caras vão querer Se reunir em PT Quem tá com o Lido É o cara aí Vai ser legal A gente se reunir Fazer todo mundo junto Seria Algo interessantíssimo Vamos ver aqui Atrás do Nosso que do Baby E vamos derrotar Esse Niro Aqui E a gente vai Falar com o Baby Ali Vamos derrotar Aqui Opa E podia chamar ele pra PT Deixa eu falar pro cara Chamar ele aqui Chama Eles Aí Npt Vambora Vamos aqui derrotando O Senior Chegada depois Né Vamos ver Foi Deixa eu falar com O Bebezinho aqui Aí Tá no Modo Batalha ainda Beleza Entregamos pra ele Colher é demais Será que eles vão reunir No IPT Vamos juntar Bora Pra ficar mais rápido Vamos ver se a galera Vai animar Nem sei se a galera Vai animar Mas por mim Seria incrível Eu até prefiro Cara A sensação de upar De seis Tem muita gente Que não gosta Que fala que demora mais Que todo mundo tem que fazer A dele e tal Mas cara Na minha opinião É muito mais gostoso Muito melhor Upar junto Porque é muito mais rápido E tá com Jogar com gente É muito melhor Então é uma coisa Muito mais legal Uma coisa muito mais Diferente Aí O cara é espanhol O Roya Ah massa Eu vi Falando aí Mas nem reparei Agora que eu fui reparar É Entendi Ela tá indo Mas não tá indo Mas entendi Deixa eu já Falar com esse baby Aqui que já tá logo Na nossa frente Vamos Deixa eu ver aqui Como é que é o caminho Até o baú O caminho até o baú É lá pra direita Beleza Vamos falar aqui com o terceiro Entregar a missão pra ele O foco vai ser lá pra direita Depois eu vou voltar E vou pra esquerda lá Pegar o último baú Que tá faltando Beleza Quer dizer O último dos dois babies Confundi Eu falei Pensei uma coisa Falei Quem nunca Quem nunca Vamos ver aqui Vamos Vindo aqui pra direita Ah tem um aqui Não sei nenhum Vou enfrentar ele primeiro Como que a gente vai pagar Level 80 já Rapaziada Vocês vão ver Eu pego no 80 Al vivo Al vivo Beleza Vamos derrotando aqui a galera Beleza Opa Isso Fechou Fechou Vamos bem Vamos bem Ai fiquei preso Vou derrotar o bichinho Que ele tá me trapando Beleza Ah ele virou o ovo Tá vendo galera Quando você não quebra o ovo Nasce um baby Sem hill É por isso que eu falei pra vocês Tem que quebrar o ovo Porque se você deixar Ficar nascendo baby Toda hora Pode dar ruim Porque esses bichinhos Eles não acabam atrapalhando Não dando nada mais Pronto eu tenho aqui Beleza Agora tá filé Vamos vendo aqui Isso Ai Ele vai nascer Será Eu acho que vai nascer Não deu tempo Beleza Tá safe Acho que derrotou Terrotando esse aqui A gente vai pegar o 80 Então Tamo gigante Meus amigos Tamo gigante Opa Vou tomar esse aqui Sem querer Mas Foi Não foi proposital Mas Beleza A gente curou tudo Pelo menos Pegamos o 80 Tamo gigante Rapaziada Tamo gigante Vamos cá Pegar Nosso querido Bausito Tem um Anami aqui Meu amigo Tem dois Anami é doida Tem que tá enfrentando Dois sozinho Meu amigo Deixa eu ajudar ela aqui Deixa eu dar uma limpada aqui Deixa eu dar uma limpada Ajuda Anami Manda Manda PT Quando ele mandou PT pra ela Se ela vai acertar Seria bom Porque Como as nossas dele Já tá acabando Então a gente só vai estar ajudando Porque tem dois É uma ruim Quando tem dois juntos Assim Porque Fica muito forte É muito combo de skill E muita coisa pra fazer Ao mesmo tempo No caso A Anami não tá Não tá ajudando a gente Ah não Ela entrou em PT Achei que ela não ia entrar E se ela não entrasse Ela não ia bater no dela Porque senão Pra não ter risco A gente pegar dela Não queria pegar Talvez dela Que é sacanagem Vamos lá Ela é personagem feminina Ai tomei Eu vou ficar perto dela aqui Pra não usar o buff Porque eu vou ficar Bufadaço Porque o Sanji é daquele jeito O Sanji é gado demais Ué Cadê o O Roya Será que ele foi de arrasta? Ih Acho que o Roya foi de arrasta Deixa eu usar Um food Santana aqui Que vai precisar Tá rapaziada Vai precisar Porque o bagulho Tá ficando louco Beleza Vamos derrotar aqui Ah essa Anami também Tá indo de arrasta Beleza Vamos derrotar aqui Vou tentar derrotar esse anil Derrotando um Vai facilitar muito Ai Vai facilitar muito a vida Beleza Beleza Fui Beleza Também Também Quer dizer Bem tamo não Mas Dá pra tentar ficar Eu acho que vai Ai Não me foi Eu acho que eu vou também Se bobear Eu vou tentar correr Ai Eu não vou conseguir Eu vou ter que resaltar o bicho Isso Parou Fica quietinho Meu parceiro Fica quietinho Quietinho Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Vamos derrotar esse BNBB Aqui Ai dá pra me ficar seguro Espera a rapaziada voltar Que azar Rapaziada foi de arrasta Mas também tinha dois Um do lado do outro Caraca Aí é difícil Ai realmente é complicado Tentei salvar Tentei dar meu melhor Sendo um ombro Cavaleiro Cavaleiro Como já diria Mas acabou que não deu Mas beleza Curamos aqui já Vamos voltar ali Pra enfrentar ele Já vai dar um dash Vamos aqui enfrentar Beleza Beleza Chama teu Como aqui Isso Vamos ver Ele vai dar o dash A qualquer momento Beleza Foi Deu dash Enfrentar o vinho Que vocês podem ver galera Tinha muito mini Mini TNU Baby né Você pode ver Eles tipo assim Eles são Eles são um pack fraco Mas o problema Quando junta muito É difícil Cara Dá muito dano Muita coisa De uma vez Tá ligado Ah a Nami Mudou de distância Ou ela mudou de ilha Não sei Vou poder eu pôr uma pena Provavelmente Isso Beleza Filé todo Vamos ainda avançando Em busca do baú E galera É complicado Esse baú aqui Ainda bem que a gente Achou o Ray Pra dar uma moral Pra gente E é bom que isso acontece Que fica um vídeo Mais dinâmico Mais legal né É da hora Pelo menos eu gosto Bastante Vamos aqui Beleza Opa Opa Ai Calma aí meu parceiro Karma 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 bet Karma bet Ai tomei Nossa Segura Beleza Ai deixa eu curar o mano Pera aí Cura o mano Roya Você vai morrer meu filho Corre Roya Ai Errei Deu Beleza Corre Ai ele trocou Beleza Eu achei que ele tava no cooldown Provavelmente Eu não Ele tava sem o boneco Eu achei que ele era de arrasta Porque ele tava sem o bush Então meio que Como é que funciona galera Se você trocar aí o seu Meio que o cara que você não tá controlando E de arrasta É de boa Você não perde nada Mas se o cara que você tá controlando For de arrasta Meio que você não troca Tipo pro outro Entendeu Pra quem não jogou com o bush aí Eu lembro que muita gente Cometia esse erro no começo Inclusive Eu cometi esse erro Tá Por isso que eu tô falando Experiência própria Como diz Me contaram Aquela famosa frase Me contaram Comecei Me contaram Mas É interessante Algo bem Bem diferente Legal também Beleza Opa Segura Pion Vamos aqui Isso Vamos tentar Enfrentar ele aqui Beleza Boa 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 Vamos de boa aqui Vamos safe Vamos aqui Isso Beleza Dano tá indo bem Dano tá tranquilo Tá de boa É Como aí meu parceiro Meu parceiro Karma Meu parceiro Vamos derrotar aqui Beleza Foi Ai tomei Esse eu tomei Beleza Derrotamos Vamos aqui Vamos naquele jeitão Brasado Bora Vamos chegando aqui Pra não curar um cadinho Porque se eu for com pouca vida É perigoso Que a gente tá quase chegando no baú aqui Agora não é hora de trolar não Pelo espaço Pode ser que tenha De dois a três Ali em cima Então vamos Vamos na moral Vamos devagarinho Por mais que o baú tá perto Não afoba não Porque é perigoso Rapaziada Vamos aqui Já tem um estátua Tem um Tenilbito Tenilbito Tô falando tenilbito Toda hora Ele é um dragão Esse bicho que é um dragão celestial É isso Aqueles Aqueles Corre Corre Um dragão celestial Aqueles Aqueles Vou ter que resetar um Vou ter que resetar um Mas brincadeira É só de mim É que eu tô falando o nome errado É Senhyu Senhyu Galera É Senhyu Senhyu É Peraí Beleza É o Senhyu Eu tô falando dragão celestial Como se fosse os caras lá Da Marine Joy Marine Joy Então já tô misturando tudo hoje Meu amigo É Não é Marine Joy não, cara Lá naquela lugar Lá no topo da montanha Que o sábio invade Inclusive derrota a rapaziada Aí consegue fugir, né Beleza Vamos, cara Puxim e saiu do ovo aqui Mas vocês entenderam, né Eu tenho que derrotar Eu tenho que derrotar os 100 mil E como eu disse Imaginei que tivesse mais ali Então por isso que eu tenho que falar Vai com cuidado, galera Porque se for afobada É perigoso, meu amigo Vamos derrotar esse aqui Eles vão puxar um Porque aí se a gente puxar só esse Fica só esse, né Beleza Vamos, gigante Estamos, gigante Beleza Derrotamos aqui Pegar os negocinho aqui Aí, beleza Foi Não tem problema Ele vir aqui pra baixo Até melhor Que a gente tem menos Menos risco do outro Por algum acaso Eu vim Como a gente ainda Se tivesse um PT de 6 Esse aqui você podia chamar Até uns 3, galera Ao mesmo tempo que dava Mas de Só de 2 Não há risco, não Que é bem Bem, bem, bem Perigoso mesmo, tá Vamos aqui Beleza Isso Opa Vamos tentar Estunar ali Deu time Beleza Não quebrou o ovo Estamos bem Estamos bem Deixa eu curar o cara aqui Beleza Derrotamos o ovo Pra não ter perigo Ah, uma coisa que eu comecei a falar do Bush Nem continuei, né O Bush, galera Ele tem pouca skill Ele é um bicho nem um pouco interessante Podemos dizer assim Mas Ele tem uma diferença Por exemplo O Sean É o que dá o dano Só que a sua defesa é muito baixa O Bush é o que é tanque A sua defesa é um pouco mais alta Mas você quase não dá dano E se ele Se você tiver Posicionado nas costas do bicho O Bush tem uma passiva De você dar dano a mais, tá? Tem umas peculiaridades ali Até que interessantes, tá? É bem interessante É que tem uns Tem uns bits não, cara Deixa eu ver falar Tem uns bits não O Sean Hill Os petrificados Nossa, tem dois aqui Tem dois, tem dois Corre, corre, corre Corre Os Sean Hill O petrificado, né Porque tem a ver Com o negócio lá Que a gente vê também Quando a gente assiste É bem legal O jogo referencial E o jogo mostrar isso Eu acho Massa demais, véi Realmente é uma coisa da hora De se ver Vamos resetar Não tem jeito Talvez essa parte aqui Demora um pouquinho Mais pra passar Ih Opa Já puxou aqui Pra não resetar esse Pra gente conseguir avançar Lá pro final E quem sabe pegar o baú, né Aí, errou Beleza Vamos enfrentando ele aqui Fechou Também a gente vai Já pegamos o level 80 Inclusive eu já completei a dele Faz tempo, né, rapaziada Esqueci de comentar Na hora que a gente completou Mas é bom É bom que vocês olhem aí A gente vai pegar bastante level a mais Também nessa ele Inclusive, provavelmente No caso A gente já vai estar level mais alto Que o Whiskey Peak, né O Whiskey Peak É até 80 O level dela lá Então no caso A gente vai chegar lá E provavelmente As deles não vão ter As deles de Whiskey Peak Quando for o episódio Eu vou falar novamente, né Mas as deles de Whiskey Peak São São nada mais nada menos Do que Billions E Millions Tá São só duas deles Que tem lá São só dois bichos Que é os Billions Que é os grandão lá Que tem uma bola de ferro na mão Que é um pouquinho mais Tank É meio que os bosses da ilha E tem os Millions Com os pequenininhos Então São só esses bichos Que são da dele, tá Tem outros bichos lá Tem, por exemplo Aquela mulher lá Que inclusive tem na Nossa Ele foi de arrasto Meu amigo Ai, meu Deus A gente não viu a vida Do Roya, mano Ai, ele falou Me voe Ele vai já Eita, Roya Tamo junto, mano Tamo junto Tá tranquilo Meu parceiro Já ajudou demais Então Agora a gente vai ficar Na luta aqui, né Rapaziada A gente vai Eu Vocês Vocês e eu Pegar esse barro aqui E Depois ir atrás Dos baby, né Não sei se eu vou Se eu vou cortar Tanto a chamar alguém Mas eu vou na fé De Jesus Cristo aqui Que tudo podereis Moverei montanha Já dizia Vambora, corre Corre, corre, corre Beleza Tem dois Lascou Ai não, hein Ai não, hein Ai não, hein Me quebrou, hein Achei que ia ter um só, pô Ai, sacanagem, viu Sacanagem Vou tentar Derrotar eles, né Vou mostrar Que dá pra falar pra vocês Inclusive E aproveitar agora, né Vamos lá Beleza Beleza Deixa eu vir aqui Enfrentar o vídeo Beleza Vocês podem ver Por enquanto Tá tudo tranquilo Por enquanto Tá tudo tranquilo Aquele nem Entregado Caralho Muito bom Muito bom Peraí Vamos Opa Ai, ai, ai Calma aí, meu parceiro Calma aí Deus te abençoe, mano Ai, errei Feio Errei Feio Errei Feio Errei Corre Corre Quebra Se eu vim Quebra Se eu vim Isso Também Também Mistura Isso Aí ele botou Eu tô vim, cara Como quebrar Ouvim aqui Beleza Vou deixar o 5 Pra dar dano No ovo Já de uma vez Quando ele tacar Outro Beleza Ai Peraí que ele empurrou Pra longe Um segundo Isso Beleza Tamo gigante Tamo gigante Ai, essa eu tomei Hum, essa não teve jeito Não Essa não teve jeito Beleza Ele vai dar o dash Por agora de novo Ai, não, não, não Sai daí, sai daí Não Não, cara Faz isso não Pelo amor de Deus, cara Ai, velho Provavelmente o Jesus da Ponta Que nasceu também, velho Vai me quebrar as pernas demais, velho Por que eu puxei o outro, cara? Ah, olha isso Meu amigo Virou o bambolê Comigo aqui agora Ah, vai resetar, velho Não, velho Ai, me quebrou as pernas Calma aí, rapaziada Calma aí Deixa eu resetar você então, irmão Sinto muito Mas eu não vou te enfrentar, não Sinto muito Mas não irei te enfrentar, não Ah, cara Ai, tá me quebrando as pernas, velho Veio todo mundo, velho Poxa vida Tava bonitinha Eu dei o dash todo torto Ai, sai fora Deixa eu curar a vida, irmão Deixa eu curar a vida Cara, eu vou riscar Tentar pegar Mas com certeza Que não vai dar, né Mas Como que vamos Mas pelo menos Vocês viram o baú aí, ó Vocês viram o baú Onde o baú tá? Tá ali Então não vai dar pra pegar Eu vou ter que chamar alguém Que realmente sozinho Vai ser chato demais, tá? Eu vou só correr mesmo E vou voltar lá pra escada Que sobe lá da ponta E vou chamar alguém Pra ajudar a gente Porque realmente Senão o vídeo vai ficar Extremamente longo E cansativo também, rapaziada Pera aí que eu vou Chamar alguém pra ajudar a gente A completar essa missão E pegar esse baúzinho Porque solo vai ser difícil Mas dá pra solar o Shenryu aqui Vocês viram que é de boa solar ele Depois eu realmente vou mostrar Eu solando, né? Não consegui solar aquele outro ali Porque acaba que eu fiz besteira E puxei e lurei o outro Mas O pior é que eu acho Que eu fui besta, cara Fui besta Eu podia ter uma derrotada Ele provavelmente Eu ia passar de level, velho Então eu não ia ter risco De eu enfrentar outro log de seguida, não Porque eu ia estar com vida full depois E eu que não reparei Do meu XP ali, velho Aí joguei mal Joguei mal Mas tá bom Acontece, acontece Vamos voltar aqui Vou chamar alguém Porque senão vai ser Realmente difícil E bem cansativo Fazer esse solo Se tem algum parceiro Que eu conheço online Se não chamo No score do GL mesmo Ou no wall aqui do jogo Pra ver se alguém Dá essa força Essa moral pra nós Foi muito bom ter a galera Que fez com nós O Roy aí Gente finíssima Tamo junto, Roy Um grande abraço Irmão Vamos ver aqui Vou chamar Se alguém dos manas aqui Ajudando Mas se não Vou chamar aqui Vou dar um corte aqui Quando o cara já estiver aqui Pra gente continuar, rapaziada Um segundo e Já voltamos Então galera Chamei o mano Bluba Até com a skin dele Que ele comprou recentemente Bluba Fino demais, gente Fino demais Sempre fortalece a gente No vídeo aí Ajudou a gente em vários vídeos Então tamo junto, Bluba Um grande abraço pra você Deus te abençoe Hoje agora e sempre Mano Pra você ser Esse cara foda Esse cara é gente boa Pra caramba que você é Tamo junto Mano, agradeço do fundo Meu coração Você é firmeza demais Dale A lenda está aqui Manda salve aí Salve, tá salvado Bluba Vamos que vamos Daquele jeitão Let's go Bora Tá com O jimbão dele Na massa A gente vai lá Tentar pegar o bal Agora Galera Já veio com level 110 110 mesmo Porque aqui não precisa De Tipo assim Se você for upar aqui Provavelmente Quer dizer Se você for derrotar Fazer as quest Eu não recomendo Que vier alguém 110 não Tá Porque acaba atrapalhando ali Então pode ser que Seja meio chato Essa questão Mas Pode dar certo A gente vai enfrentando Eles aqui Vamos A gente provavelmente Vai ter que derrotar aqui Espera aqui Eu vou ter que derrotar aqui Beleza Vamos derrotar esses aqui Se não Pode ser que dê ruim Né Ele tá com o lambist Mas só pra não Se não Vamos brincar Esse vídeo também Né Porque se não Beleza Como ele tá com 110 Ele vai dar dano Pra caramba Nos bichos Ele vai tomar Muito pouquíssimo Pouquíssimo dano Né Porque o CG Também tá upado Então vai ser bem de boa Mas a gente vai derrotando Aqui a gente vai trocando Papo Ou eu vou trocando Ideia com vocês Então vai ser bem Bem de boa Bem fácil de Fazer aqui Essa parte da missão Beleza Show galera ali Beleza Filé todo Tamo derrotando já Beleza Snake pose Joutura Eles vão comer uma food aqui Beleza Tem mais um Vamos ir andando Vamos lorando aqui Se não tiver uns dois A gente para e derrota Pra não dar B Ó Mas vamos ficar parando Pra um só não Pra não perder tempo Mas Vamos vendo aqui Opa Puxou três já Meu amigo Agora Vai ser O famoso Blubão de Jimmy A lenda Mostrando o poder Del Jimbom Meu amigo Vambora Ai ai Eu como diz Eu não posso tomar não Porque senão vou de raça Mas o Blubão tá com Sete mais doces de tanque Então pra ele é um pouquinho Mais de boa Tancar esses aí Opa Vamos ver Pra você ver Sete mais docesada Tranquila né É assim mesmo Tanque é Tanque é gostosinho de jogar Ai ai Pera ai Pera ai Blubão Calma ai que eu vou tentar Quebrar o Zovito Ai ai Não deu Beleza Quebrei Meu amigo É muito bicho Pera ai Calma Blubão Vai dar bom Beleza Foi um Beleza Tamo gigante Tamo gigante Vamos levar o outro agora É bom que ficou Uma doideira no vídeo Pra vocês Rapaziada Beleza Foi Isso Beleza Gigante Tamo gigante Isso Muito bom Que resenha Você dá doido Vamos dar uma curada Aqui Esperar um pouquinho A vida voltar O cara É brabo Não tem jeito O cara é brabo Não tem jeito O cara é firmeza Ele deu um shieldinho Pra gente Vamos pegar o outro aqui Galera Vai acontecer Igual eu falei Aconteceu da outra vez Estou pegando bem mais leve Do que eu deveria estar Estou chegando um pouquinho Mais forte nas ilhas Mas a gente vai passar Em todas as ilhas Não se preocupem Não precisam ter Preocupação Acontece Que a gente vai mostrar Tudo Passo a passo De todas as ilhas As missões Vou falar sobre As dele crash Cada eu chegue na ilha Eu não consigo fazer As dele crash Então podem ficar Bem, bem, bem Tranquilos mesmo Deixa eu fazer um negócio Aqui Vou jogar o jogo de ambos Beleza Opa Opa Os três Falharam Vou até aqui Isso Eles estão indo bem Já quebrou o oito deles ali Estão indo bem Isso Beleza Opa Opa Calma aí Calma aí Meu parceiro Calma aí Ai Olha Rapaz Esse bicho Meu amigo Criminoso Tá Mas galera Depois eu vou fazer Passo a passo Dando pra vocês Como fazer essas missões De ilha Aí vai ser mais de boa De eu mostrar E tudo mais também Só que eu vou mostrar Na minha conta principal Né Já tem os tênis bloqueados E tudo mais Vai ser rapidinho Que aí vai ser o foco Realmente não vai se ensinar Mostrar Hino E evolução Talvez Você só vai realmente Focar Mostrar Tem que ser mostrado mesmo Então vamos pegar aqui Beleza A gente dançando aqui Beleza Vamos ver aqui Deu 3 coroas É equivalente a 3k 30 moedas de prata Então filé demais Estamos gigante Estamos gigante E isso Agora sim Estamos começando A começar A ter um pouco mais de grana Um pouco mais de desenvolvimento E Nossos Anjos A4 Como vocês bem sabem Galera Isso mesmo Nossos Anjos No vídeo anterior Foi colocado 4 estrelas Que eu tomei Eu optei Essa decisão De já gastar esse valor Para deixar ele prontinho Para assim que a gente chegar a 110 E pegar um Um equipamento simples 110 Branco mesmo Talvez Que não é nem de longe O recomendado Recomendado Obviamente É um azul ali Com as recomendações específicas E eu ainda vou fazer um vídeo Sobre sets Sobre as recomendações E sobre boost Também individual E outras coisas mais Tô montando vários roteiros Várias pessoas me deram Várias sugestões de vídeos De ideias Dicas também Do que vocês gostariam De ver ou fazer Então Podem ficar tranquilos Que eu irei Fazer-las Ok Tem bicho ali Ah Boa Cara O cara manja De jimbo Não tem jeito Não tem jeito Tem esse baby aqui Eu tenho que alimentar ele Meu amigo Eu trolei Aí Eu trolei Eu que sei Mas galera Quando a gente está trazendo O vídeo Está trazendo muita coisa O objetivo é ter o máximo De conteúdo possível No canal E ter entretenimento Diversão Para todos vocês Também ao mesmo tempo Voltar Beleza Vamos vindo aqui Vamos vindo aqui Estamos gigantes Estamos gigantes Ai ai Calma aí meu parceiro Calma aí Aí beleza Opa Empurra nós Para longe Beleza Derrotamos Vamos entregar Food para ele aqui Ele entregou Calma ele Vamos ver A gente não vai conseguir Passar ali Provavelmente Está quebrado O jimbo não faz ponte Mas a gente dá a volta No problem Que é o caminho Normalmente Convencional O Bluba Tem 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 bagulho de ponte Na conta dele Ele deve ter o bagulho De ponte Lá do Skype Para fazer ponte Então ele pode fazer ponte Com qualquer boneco Hoje provavelmente Mas é bom que eu mostro Para vocês o caminho Um caminho um pouquinho Mais longo E vocês veem também Como seria Na situação de vocês Provavelmente Normalmente Então é bom Que eu mostro A alternativa mais difícil Não somente a mais fácil Podemos dizer assim É uma coisa que eu gosto Mostrar as variações Possíveis Porque é interessante Mostrar sempre Só um caminho fixo Ali Eu pelo menos Não acho sempre legal Porque senão Fica muito monótono Muito dinâmico Eu gosto já De um dinamismo Óbvio Mas não gosto Sempre da solução Mais fácil Não porque não é legal Ter a mais fácil Mas sim Para mostrar todas As possibilidades Porque para mim É uma coisa importante É uma coisa que Devemos sim fazer E está conseguindo Realizar Ok Vamos só Correndo Que aí A gente não se preocupa Esses aqui Sempre se preocupa Enfrentar Como aqui em cima Tem essa área De descansar Vocês podem vir aqui Que não vai ter nenhum inimigo Então Nessa parte Você poderia ignorar Aquele Senheu ali E só descer Aqui direto Então vou vir Descer Para a gente Completar Essa missão Vamos alimentar Ele aqui Não tem ninguém Aqui protegendo Ele Então a gente Só vai Entregar Aqui E foi Alimentado Exatamente Não tem mais nenhum Então a gente vai Dar nosso querido Eternal Pose Vamos dar uma Eternal Pose Aqui Completei Agora Agora É Entregar Ai Top demais Valeu Bluba Você é filé Demais Irmão Escoltando A gente tem um Guarda Costa Mais brabo De todo o oeste Vamos Que vamos Entregar Para Apsa Quest Pede Qual é Que é Ela pediu Outra parte Ela pediu Entra a missão Especial Então Vamos que vamos Fazer La mission Especial Tá Ó Dragão Cito Olha lá Pisa Eita Mostrando As cenas Beleza Foi O que a gente Fazer derrote O Eric Vamos enfrentar O Eric Novamente Cadê Eric Vai Tranquilo Meu parceiro Cadê Tu Olha Ele Ó Opa Rapaz Então toma Ai Deu só Que tinha um bagulhinho Meu amigo Criminoso 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 Peraí Opa Ai tomei Nossa Fiquei na reta dele Eu trollei demais Agora tá Trollei Demais Calma ai meu parceiro Vai fugir não Vai fugir não Calma Ai Dei Eu vi que ele ia fazer isso Ai Nossa Tô jogando mal demais Agora desviei Boa Opa Ai não desviei Vou ter que ficar Presta atenção agora Rapaziada A gente vai ganhar Esse aqui Ai Ai Ele virou Salafreiro Ah beleza Ah velho Tô tomando Bobeira demais Peraí Beleza Tão bem Tão bem Tão gigante Ai Esquise que o especial Ai Ultimate Beleza Ainda dá Ainda dá Calma que ainda dá Só não bobear Só não bobear Só não bobear Eu vou usar a cura instantânea Vamos usar nossas armas Vamos usar nossas armas Ai Ui Vamos ver tranquilo Tá Ai Errei Toma moleque Foi Nossa Eu trollei muito Meu amigo Que eu joguei mal Aqui Não tá escrito Tá Meu amigo Mas isso aí Derrotamos Ganhamos 4 fragas Do Eric Ainda Tá aí Missãozinha especial Feita rapaziada Muito legal Poder Enfrentar E dessa vez Finalmente derrotar o Eric De verdade Agora Vamos voltar Lá pra ele Normal Esperar O jogo Retornar A gente Pra ele Normal Beleza E missão Completa Vamos entregar Pra apis Aqui Agora A gente vai continuar La mission Beleza Derrote 30 ovos Do Sanrio Resgate Ah Resgatar Eu tenho que pegar Entendi Derrotar Ai Não peguei Beleza Ai Peguei Ai Corre Corre Nossa Eu gosto Desses minigames Né galera Ai peguei Nossa Peguei no time No Pai gigante O pai tá gigante Ai Pegar Não vai dar Pegar o time Deu Meu Deus Nossa Nossa Foi quase caindo Beleza Oh Pegamos Corre 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 Ai Tá caindo Peguei Peguei Oh Beleza Ah Aquilo eu perdi Ai Ai Peguei Nossa Peguei outro em seguida Peraí Corre Corre Isso Peguei Ai Corre Agora Pra Apis Novamente Caraca Muito legal Essa missão Aqui Demais Beleza A missão Entregue Com sucesso Com sucesso Beleza E Completou Todas as missões De Gunka E Lost Island Tá aí Rapaziada Todas as missões Completas E ganhamos Duas caixas De ícones E um fragmento De chave As duas caixas De rica Para considerar Como é que Se a gente tivesse Feito duas ilhas Então isso é legal Isso é interessante Bem top Mas mesmo Depois eu vou vender As ícones Agora eu vou pegar Outro baú Lá que está faltando Vou lá pegar Outro baú Que está faltando Para a gente também Pegar todos os baús Vou chamar o Bluba Vou falar com ele aqui E já volto um segundinho Agradecer ele aqui Por ter ajudado a gente Porque o Bluba É firmeza demais Manda Mais um salve aí Bluba Salve Tá salvado Meu lindo Obrigado de coração Bluba Deus te abençoe Meu bom Sério De coração Obrigadão Por ter ajudado A gente vai lá pegar O último baú Para finalizar Esse vídeo também Rapaziada Então já volto Um segundinho Então eu troquei A ideia Comendo o Bluba Aqui Agradecer Gente firmeza demais O cara O cara é firmeza O cara é top Então bora aqui Bora pra frente Bora lá pegar o último baú Que a gente deixou Pra trás Pra não finalizar Sem completar Ele é toda Rapaz Agora sim Vamos estar completando A gente vai lá A gente vai lá E também A gente vai lá Que as duas São meio que uma conquista Só podemos dizer Assim Então vamos lá Pegar o último baú Restante Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Tu tá Tu tá Pera aí Rapidão Calma meu parceiro Vou rushar direto Pra não ter necessidade De derrotar esses bichos mais Vou derrotar Os que tiver lá em cima Porque não vai ter jeito mesmo Mas vou lourar Todo mundo aqui Pra já Dar aquela Adiantada também O Jumbo Jumbo Junta todo mundo Beleza Top Vamos lontando aqui Beleza Ah velho Jumbo Jumbo Mas é sensacional Não tem jeito E Pegamos todos os baús Gunka Ice Colocou todos os baús de Gunka E Lost Ice Land galera Ganhamos mais uma caixa de ícone Mais um fragmento de chave Damo gigantesco Deixa eu mostrar o loot Pra vocês Aqui ó Dar esses itens aqui também né Cada baú Dar esses itens aqui Deixa eu mostrar o de De Lost Que eu não mostrei no vídeo passado Pra vocês Então vocês aqui O de Lost né Então dá uns itensinho Que dá pra ganhar um dinheirinho Em cima deles Então dá uns E pots também Que é muito bom E muito bem vindo Também pra gente Tá Então tá aí galera Completamos mais uma Queridíssima missão Mais um vídeo Apple pra vocês Da nossa querida série Fat to Play Então no próximo vídeo A gente vai tá fazendo a missão lá Como eu disse A gente vai fazer a missão Do Crocos A gente vai fazer a missão Do Barco 5 Não é obrigatório Mais fazer a missão Do Barco 5 Mas Pra nossa série sim Porque essa missão Dá uma conquista E essa conquista Nos dá o primeiro Pose Da GL galera Assim Ela vai dar o pose Da Reverse Não é da Reverse Mountain Não é Eu esqueci o nome do lugar agora Twin Keep Twin Keep Alguma coisa assim Esqueci o nome agora certinho Mas é isso Que é isso E a gente vai ganhar esse pose Que é o pose que fica na frente Da Laboon lá A gente poder dar TP aqui Pra GL direto Então é que a gente tem Esse pose de graça A gente tá todo Tem três poses de graça De graça né Que é o de Fuji Que a gente já começa No jogo com ele Se a gente fizer essa missão Do Crocos Ganha esse lá De Twin Keep E de Skypiea Também tem um Quando você faz a missão de Skypiea Você ganha um pose de Skypiea Que também é muito importante Pra você não ter que ficar sempre Esperando os minutos lá Pra subir em Skypiea também Então Eu vou estar mostrando tudo pra vocês Tudo que eu puder trazer de formação Com certeza eu vou estar trazendo Então Fique tranquilo que eu vou estar trazendo tudo aí Então Como eu disse no próximo vídeo A gente vai pra Twin Keep A gente vai ter até aqui ó Que é a próxima missão Twin Keep Depois sim a gente vai realmente Adentrar Whisky Peak Depois vai pra Liden Garden Jaya G7 Drum Nimonine Nigg Alabasta Alabasta West E Skypiea Pra aí sim completar Nossa série Em relação às conquistas De Ilha E Baús também Mas podem ficar tranquilos Que eu vou fazer muita coisa Tá aqui A Gunka No caso Aqui é 73 78 Doge 74 E Aí o Skip É de 75 A 80 Inclusive Tá até tendo um outro Não sei lá Quem que é O Hachan Que tá lá E depois a gente iria pra Liden Garden Nosso nível galera A gente teria que ir pra Liden Garden Agora Ou pra Jaya Que é 80 E 85 Tem gente que prefere Jaya Tem gente que prefere Liden Garden Aí vai do critério de cada um Depois eu vou fazer um vídeo Explicando qual que é a minha rota preferida E tal Mas nosso próximo vídeo Vai ser sobre isso aqui O Twin Cape A gente vai tá Fazendo missões aqui De Twin Cape Pra gente bookar O Bolsa do Croco Ganhar a conquista E também nesse vídeo Eu já também vou fazer o Barco 5 Já pra aproveitar E já ter o nosso querido Barco 5 da Massa E finalmente já tá Meio que entre aspas Liberado E meio que pronto também Pra melhor forma possível De invadir a Lab 1 No caso você pode invadir Com Barco 4 Ou pode chamar uma galera Que normalmente Sexta-feira a galera Sempre invade lá Lab 1 Então fica até mais fácil Com galera Mas eu já vou estar ensinando Vocês a deixar o barco pronto Pra fazer uma invasão solo Caso vocês queiram Que na minha opinião É sempre bom também Caso vocês queiram ir lá Toda semana Farmar um graninha a mais Que é possível Caso vocês não Não vão de raça Muitas vezes fazendo missão Então dá pra tirar Um lucrinho semanal Fazendo Lab 1 Lab 2 Quer dizer Fazer a Lab 1 na verdade Mas Lab 2 também dá Mas é mais a Lab 1 Então fica a escritório E eu vou trazer isso No canal com certeza Vou estar fazendo a Lab Inclusive a gente já poderia fazer Mas eu não fiz ainda Porque eu só vou fazer Depois de pegar 110 Porque eu vou mostrar Como pegar todos os chips Foi o crachá especial E também como invadir a Lab 1 De forma solo Pra vocês entenderem Como faz tudo E o passo a passo Da melhor forma possível E vou ensinar realmente Como fazer Da maneira mais fácil possível A gente vai ter um jeito específico Que eu vou ensinar Que vocês vão fazer rápido Fácil E sem preocupação Sem risco de Ah não sei fazer Mas todo mundo vai conseguir fazer Do jeito que eu vou estar ensinando Então podem ficar tranquilos Que vai ser muito bom Eu garanto pra vocês Que o vídeo vai ser Quando esse vídeo sair Quando a gente chegar lá Então muito obrigado A todos que assistirem aqui Deus vos abençoe Hoje agora é sempre Meus lindos Um beijo no coração de vocês Um grande abraço Tamo junto Aqueles nos seus sonhos Corram atrás sempre E saibam que tudo é possível Caso você tenha fé E que você se dedique até o fim Com esforço tudo é possível Rapaziada Então bora que bora Com força total Pra cima deles Bora, bora, bora Tamo junto Um grande abraço Um grande beijo No coração de todos vocês Deus vos abençoe Hoje agora é sempre Até amanhã Fui Fui Listen